E no Vê Comidilos e Comidilhas, eu sou Ediano Sardinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo E como eu já havia dito antes nos vídeos passados, que íamos começar com algumas coisas novas no canal E nesse caso vamos criar algo bem novo, que é no caso uma série de vídeos que eu pretendo fazer Onde eu quero vos mostrar angolanos que fazem sucesso lá fora, que fazem sucesso na D-Panda Como nós gostamos de falar Então, hoje eu vou trazer um jovem que eu tenho a certeza que pouca gente conhece Mas lá fora faz muito sucesso E eu gostaria de saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo Onde eu vou procurar pessoas bem distantes, quase que no cu do boi Para mostrar que fazem sucesso e aqui na banda não conhecem tanto ou não dão tanto assim valor Mas não é só falar esse tipo de pessoas Também falar aqueles que fazem o mesmo sucesso lá fora e nós sabemos Tipo a Lona Vogue, a Maria Borges, o Jao Macapos Mais pessoas assim Então se vocês quiserem que eu traga mais esse tipo de conteúdo Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais E não esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Para que você possa acompanhar os vídeos aqui do canal Estamos quase quase a bater 10 mil inscritos Não acredito que só faltam menos de 100 para chegarmos aos 10 mil Muito obrigado a todos Continue a se inscrever, dar like, compartilhar Mostrar a todos os teus amigos que aqui tem youtubers que estão a fazer mamufis Então hoje vamos ao vídeo Bom, o primeiro rolado que eu gostaria de trazer Claro que tive que fazer muita pesquisa para ver a veracidade do mesmo E ele veio até comigo e logo que ele falou comigo Eu fui bolando essa ideia de fazer esse tipo de vídeo com esse tipo de conteúdo Então eu quero vos mostrar e vos apresentar aquele que é um dos, podemos assim dizer Renomados estilistas, produtores de moda Angolados lá no Brasil E a Wee vive no Brasil Ele é o Michael Clinton Silkson Que é alguém que faz um sucesso no Brasil Que nós angolanos não temos assim muita noção Pior ainda, você fica assim mais mal like Quando ele faz sucesso mostrando a realidade do angolano Pessoas como ele e mesmo assim pouca gente, principalmente do Brasil conhece Angola Brasil é um país que tem mais de 100 milhões de pessoas Mais do que isso E mesmo assim Angola ainda é muito pouco conhecida E muito brasileiro não sabe do tipo de conexão que Angola tem com o Brasil Algo que já me disseram e eu concordo muito Brasil tem uma dívida histórica cultural com Angola Isso é verdade Eu ainda vou fazer vídeos para explicar bem essa parte Mas vamos diretamente à história do Michael Bom, o Michael é alguém que tipo Ele é essa pessoa aqui, que vocês podem ver na fotografia Ele é conhecido ou foi batizado aqui em Angola com o nome de João Antônio Gambuela Nome bem angolano Esse é um nome mesmo tipicamente angolano Tipo, cabuaquela, goloçuela, navuela, vemba São esses tipos de nomes dos angolanos? Tipo, muitos desses nomes vêm da nossa linha tradicional linguística Que no caso são as nossas línguas tradicionais Nós temos mais de 200 línguas tradicionais Mais de 200 E as mais conhecidas no caso são Choco, Umbundo, Kimbundo, Ganguela E por outras Tipo, acho que são 7 as mais conhecidas Eu nem sei quem Tenho todas elas ainda E no caso, o João Que nome artístico ficou Michael Ele nasceu aqui em Luanda No município do Clamakiaxi No Kalemba 2 Banda onde roubam que chega Vamos falar de Alapa do Brasil Ou Rio de Janeiro do Brasil É o Kalemba 2 Também nem tanto, né? Mas Kalemba 2 mesmo, metem-se bem É uma banda que você tem que basar mesmo Bem preparado E lembrar que a família do Michael até hoje vive lá no Kalemba 2 Crepe! Então, o Michael começou já de muito cedo Lá nos anos de 2003 A fazer alguns trabalhos de desfile No colégio onde ele estudava Não soube atrevido Começou a fazer alguns desfiles A promover alguns desfiles Acho que no colégio Onde ele começou lá em 2014 Fez o seu primeiro desfile E que tal Mas depois de 4 anos Em 2008 Ele foi para o Brasil Já para Tipo, fazer o ensino superior E lá no caso Ele fez um ano De arquitetura Na Universidade Unibam Mas tipo Você sai da morte Para fazer Um curso Né? No Brasil E chega lá Você só faz Um ano De arquitetura Mas depois Só que o coração Chamou mais alto O Kidum 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 Chamou mais alto Das passarelas Ele não aguentou Ele teve que voltar Mesmo nas passarelas E começou a produzir Desfiles Ele já desfilou em alguns Desfiles nobres No Brasil Como a Metal Fashion A Beleza Brasil O concurso Revelação Da Moda Rio E Beleza Negra Também já fez Algumas publicidades E que tal Mas tipo Você fica assim Não Esse gajo Não tem assim Tanta relevância Para ter que o Teandro Vim falar dele Ele não é ninguém Só que não Ele É uma pessoa Que tipo Começou a subir Um bocado Um bocado E até Já trabalhou Na Globo Esse jovem Angolano Já trabalhou Na Globo Ele já esteve No Fina Estampa Já esteve Na Malhação Já esteve Na Avenida Brasil Esteve Em Cheio de Charme Esteve Em Salve Jorge Esteve Ainda Na Guerra dos Sexos Que é uma minissérie Que o Lázaro Ramos Fazia E ele ainda esteve No Cacete Planeta O Filme Eu amava Esse filme Como é que eu nunca Ele vi E também esteve No Filme Loucas Para Casar Só para vocês Verem que Ele não é Assim Um e qualquer Ele mesmo É bem conhecido Já teve em vários Programas Da Globo No Encontro Com Fábio E Babernardi Não sei quem mais Ele é mesmo Bem conhecido E em 2003 Ele criou Uma produtora De moda Com o nome Namib Produções Onde ele praticamente Chamou vários modelos E com algumas Criações suas E de outras Suas Ele faz Desfiles A mostrar A cultura Angolana Vê só esse tipo De trabalho Que esse Camão Ele faz Então Ele vai mostrando A cultura Angolana Lá Para os povos Brasileiros E que tal E ele em 2014 Criou o projeto Desfile Manda Sem Preconceito Com o intuito Único De misturar Etnias Misturar Culturas Misturar Realidades Sem nenhuma Discriminação E mostrando Nas altas Sociedades Ou nos altos Patamares Do Brasil E foi muito Bem acolhido Tanto é que ele já Teve vários Prêmios Só nessa linha Que ele começou A montar E os prêmios Que ele já teve No decorrer da sua carreira Foram do tipo Metal Fashion 2010 A Beleza Negra 2011 Jovem Talentos 2013 Negros Que Fazem a Diferença É um prêmio Que eles dão Em homenagem Ao nosso Mandela Em 2014 Melhor Produtor França São Paulo Noite das Celebridades Em 2014 Não sei como Isso é um prêmio Pronto E ainda foi Destaque Da revista Vetrine Em 2014 Pronto Essa aqui É o Michael Clinton Silcha Eu vou A partir do Eu já pensei Que era salsicha Mas não tem nada Para não estar mostrando aqui Muitos de nós Queriam sair daqui Representar Angola Em algum sítio Algum lugar No mundo Mostrar que Somos angolados A nossa cultura É rica Nós fizemos isso Fizemos aquilo E muitas das vezes Nós não conseguimos Ou pessoalmente Eu ainda acho Que só consigo Sair do meu quarto Para me representar Em alguns sítios Não consigo ainda Representar Angola No mundo inteiro A quem já faz isso E a quem faz Com coisa Que ele ama E no caso Do Michael É mesmo isso Ele ama O desfile Ele ama A moda E mostra Angola A partir daí Se você Quero mostrar Angola De uma forma Faz com Aquilo que você ama Por exemplo Alona Vogue Mostra a beleza Natural Angolana Claro que ela Vai ser sempre Muito criticada Por ser a primeira Atriz Pornográfica Angolana Só que é isso Ele é a primeira Atriz Pornográfica Angolana A fazer sucesso Outra certeza É que muitas Angolanas Já fizeram isso Antes Mas a fazer sucesso Foi Alona Vogue Mesmo De verdade Então se vocês quiserem Assim que eu conte Um bocado mais Sobre Alona Vogue Deixem nos comentários Que eu fale Da Maria Borges Deixem nos comentários Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Mesmo Imenso Quero desde já Agradecer ao Michael Clinton Silcha Salsicha Que aceitou Que eu fizesse Esse vídeo A mostrar um bocado Dele Sei que algumas revistas Já fizeram isso Mas Epá Vídeo é sempre um vídeo Quero agradecer A todos Que quando não assistem A dar like A compartilhar Os vídeos Aqui do canal Porque estamos Quase a atingir Um outro nível Em termos Da estatística Do Youtube Para quem não sabe Existem níveis Como De prata Bronze Grafite Ouro E que tal E daqui a pouco Nós vamos atingir Um nível Superior ao que nós já estamos Porque nesse momento Ainda estamos no nível Grafite Então Quando chegarmos Os 10 mil Vamos atingir O outro nível E eu vou falar Qual é esse nível Quando nós chegarmos Os 10 mil inscritos Então Não esquece Dá like Compartilha Se você Não é inscrito Se inscreva no canal Dá uma oportunidade Aqui no canal Aqui tem sempre Cenas Muito fixas Assista Esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá com o dedo O concursor Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu passei